Olha, se você quer praticar o idioma espanhol ou inglês, pode se inscrever no programa Parceiro PF. Olha só como funciona. Ele foi criado pela assessoria internacional aqui da universidade e aproxima o intercambista do universitário, que busca ajudar na locomoção dentro do campus, por exemplo, também auxilia no acesso aos serviços da UPF, como até mesmo pegar um ônibus, por exemplo. As inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro no site que aparece aí na tela. A chuva voltou com força à região e a previsão é de tempo instável durante toda essa semana. Tempo bom mesmo? Tempo seco? Talvez no domingo. Veja os detalhes para quinta e para sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira com céu encoberto e chuva fraca durante todo o dia. A mínima será de 19 graus e a máxima de 27. A sexta-feira terá céu encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 20 graus e máxima que não passa dos 25. Garantir a inclusão de pessoas surdas em escolas, no mercado de trabalho, na sociedade. Há 24 anos, uma entidade luta pelos direitos dos surdos em passo fundo. Você vai conhecer agora a história de uma instituição bilíngue, APAS, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos. Se você não conhece a língua brasileira de sinais, você não entendeu o início desse vídeo. Aprender Libras é como abrir o mundo. Antes de 1991, não havia nenhuma instituição que dialogasse sobre a inclusão social dos surdos. É nesse ano que é fundada a APAS, Associação de Pais e Amigos dos Surdos em Passo Fundo. Aqui na APAS, a família e os surdos encontram oficinas, todas ministradas por surdos. Oficina de Libras. Os alunos e a família aprendem a língua brasileira de sinais. A oficina de Matemática, onde os alunos aprendem conceitos básicos sobre a matemática. Oficina de Informática. Os alunos surdos aprendem sobre a informática básica. Muitos surdos adultos não foram alfabetizados. Então, eles vêm para essa oficina para serem alfabetizados na Libras e no português. Oficina de Estimulação em Libras. Crianças de 0 a 5 anos também vêm para essa oficina aprender a língua, a língua brasileira de sinais. As crianças surdas aprendem sobre as histórias adaptadas a essa língua, a essa cultura. A APAS desenvolve dois projetos. Fortalecimento de vínculo, onde existe um grupo que vem, trabalha com a pintura, enfim. Nesse contexto, existe o fortalecimento do vínculo, onde eles podem bater papo, tomar chimarrão. Estão desenvolvendo atividade, mas também se comunicando com a língua, falando sobre várias coisas dentro da cultura, dentro da língua. O outro projeto é a arte-terapia, feito com as mães. O grande objetivo da APAS é ter uma escola bilíngue para os surdos e que essa escola seja uma escola libertadora para elas, que elas consigam compreender os conceitos, que elas consigam internalizar os conhecimentos de vida dos objetos que os cercam através da da sua língua e da sua cultura. Hoje começa o 17º Rodeio Internacional de Passo Fundo. Nessa edição, o evento vai receber grupos tradicionalistas nacionais e estrangeiros. Além dos concursos artísticos, também vão ser realizadas as provas campeiras. O Rodeio Internacional de Passo Fundo vai ter grandes nomes da música gaúcha, como Oswaldir e Carlos Magrão, Mano Lima, Luiz Marenco, Grupo Rodeio e Alma Galdéria. O parque passou por reformas na estrutura do acampamento, construção de um novo banheiro com vestiário, mais pontos de água e iluminação. A abertura oficial do 17º Rodeio Internacional de Passo Fundo será só amanhã, às 6 horas da tarde, no Parque de Rodeios da Roselândia. Estimular a imaginação e a memória de quem já chegou na terceira idade. Uma oficina de literatura que é realizada há 10 anos em Passo Fundo, tem um novo significado à vida de muitos idosos. E a partir desses encontros, um livro foi lançado. atividades que estimulam o cérebro e mantêm a mente sempre ativa. Toda semana, esses idosos se reúnem para participar da oficina de literatura. A atividade é realizada há 10 anos pela Prefeitura de Passo Fundo, na Coordenadoria de Atenção ao Idoso. Aqui, eles compartilham suas histórias, além de criarem textos e poesias. E nesse ano, o grupo reuniu os melhores textos e poemas e lançou um livro, chamado Idosos Letrados, por um novo significado à vida, lançado durante a 29ª Feira do Livro de Passo Fundo. Foi um momento ímpar para nós, da coordenadoria, para a Prefeitura, que oportunizou a essas nossas crianças expressarem as suas atividades, contarem os seus causos, divulgarem aquelas histórias que eles têm guardadas há tanto tempo e que foi tão valoroso para eles e faz com que a mente cada vez mais se desenvolva, com que continuem criando e mostrando tudo aquilo que eles fizeram. O livro, ele tem três partes. Uma parte é poesia e a outra parte é as crônicas, as prosas deles. E o final, a gente conta a história da oficina. Histórias que eles viveram, então fica bonito de ler. Fica real, fica mais humano e transmite um sentimento puro de amor, de amizade, de carinho. Além da oficina de literatura, são oferecidas oficinas de línguas. português, inglês, espanhol e italiano. O Ivanir participa de todas elas há um ano. É muito importante para a gente, porque eu me aposentei faz um ano, né? Então a gente se aposenta, mas não aposenta a cabeça da gente, né? A gente tem que achar atividades, achar o que fazer, para a vida, que a vida continua, né? Então, para mim, foi um grande achado, né? Porque a gente diz assim, nunca é tarde para se aprender, né? E a gente está aqui, né? Aprendendo, né? As oficinas são para pessoas com mais de 60 anos. A Joana é apaixonada por histórias. Para mim mudou muita coisa, bastante coisa. Porque eu já escrevia poesia também. Versos, poesias, contos, as coisas, histórias, eu já escrevia. Mas aqui as professoras me ajudam, porque elas, se eu escrevo errado, elas corrigem para mim. E agora o lançamento do livro foi ótimo. Eu amo a aula de literatura. Com 85 anos e muita disposição, Euclides vem toda semana para a oficina. As atividades são um incentivo para ele. É uma coisa muito gratificante, né? Poder participar. A gente aprende muita coisa, a gente desenvolve o que a gente já, mas parte das coisas que a gente sabe e vai aprendendo cada vez mais, vai abrindo o horizonte do novo viver, do novo aprendizado. E a vida se torna muito melhor. E a gente se sente gente mais importante, né? Do que ficar aí, da vez parado, excluído, né? Sozinho. Já Natalício participa há 10 anos da oficina de literatura. Ele foi o primeiro aluno da turma e quando lembra disso, se emociona. É uma alegria muito grande, né? Ser o mais velho e da idade e do colégio aqui, né? Porque valeu a pena, senão ficaria em casa fazendo o quê, né? E quem quiser comprar o livro que apareceu aí na reportagem Idosos Letrados por um Novo Significado à Vida, pode entrar em contato com a coordenadoria do idoso, aqui de Passo Fundo, telefone é 3312-9366. Essas foram as notícias de hoje, a gente volta amanhã ao meio-dia e trinta, nós estamos sempre ao vivo. E aí tem as reapresentações às sete e meia da noite e às dez e meia da noite. Você pode acompanhar algumas das nossas reportagens pelo Facebook. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.